Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo, Messi. Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha. Neymar é eleito o melhor jogador do Paris Saint-Germain novamente, superando o Messi e o Mbappé. Então no penúltimo jogo do Paris Saint-Germain, antes da pausa para a Copa do Mundo, venceu o Lorient 2x1. E Neymar foi o cara da partida, fez um gol e deu uma assistência. Ele assumiu a liderança novamente da artilharia do Campeonato Francês. O PSG tem cinco pontos de vantagem para o segundo colocado. E Neymar, novamente, né, foi eleito o melhor jogador em campo, mano, o melhor jogador do Paris Saint-Germain, né? Ele está no top 1. Top 2 foi Danilo Peleira. E top 3, Verratti, né, enquete levantada aí pelo perfil Paris no limite, mano. O Neymar está jogando demais nessa atual temporada, sempre salvando o Paris Saint-Germain, né? Fazendo gols importantes, dando assistência. É um Neymar muito participativo, mano. Ajuda na marcação, está fazendo de tudo, né? E o mais importante são os gols e a assistência, mano. Já é considerado o melhor início, né, de temporada desde que ele chegou ao futebol europeu. Novamente, supera aí seus companheiros de equipe, o Messi, o Mbappé e é eleito o melhor jogador do Paris Saint-Germain. E aí, o que acharam? Deixa sua opinião nos comentários. E é isso, valeu!